O vereador Nunes Coelho comentou a situação da saúde no município e lamentou o número de pacientes que aguardam atendimento. Muitas pessoas esperando exames, esperando cirurgias, e não é cirurgias de grande complexidade não, é cirurgias às vezes até sempre, que a pessoa pode fazer a cirurgia hoje e amanhã já está liberada para ir para casa. Aí o gestor da saúde, o responsável da pasta, disse assim, não, mas esse tipo de atendimento é de competência do governo do Estado. Uma coisa é o governo que foi eleito para comandar o Estado, outro foi eleito para comandar o Brasil, agora tem um que foi eleito para comandar a cidade, venador das pessoas, lutar para que as pessoas não sofram tanto.